Olá, meus queridos, tudo bem? Como vai você? Em casa, se protegendo, mas sem se descuidar dos estudos, certo? Que bom! A Secretaria da Educação de Caruaru tem disponibilizado para você material para que você possa dar continuidade aos seus estudos em casa, mas também tem pensado de formas de te auxiliar com esse material. Então estamos aqui também para fazer a correção desse material junto com você, fazer uma pequena leitura também deste material e ali te deixar mais a par de todo o conteúdo que ali se apresenta para você, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Pega o seu material aí, por favor, e eu vou aqui com você fazer algumas leituras contigo, tá? Para que a gente possa entender ali do que estava tratando o nosso material. Tá com o material? Ok, então vamos lá. Olha, o nosso material, ele pede que tenhamos aqui uma visão do mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeia. Agora no sétimo ano, mais do que nunca, você vai estudar com um olhar especial a Idade Moderna. É um olhar ali de grandes mudanças que vai acontecendo na história principalmente da Europa, da África e da América. Então esse é um olhar sempre que você tem que ter ali com atenção, porque de fato os acontecimentos vão marcando, por exemplo, a história do Brasil e que no próximo ano você vai precisar muito ter esse entendimento. E sem contar que olhar essa conexão entre as sociedades nos faz refletir da importância de um respeito para com o outro, de observar diferentes culturas e analisar que nem sempre esses encontros, eles foram benéficos para todos. Ok? Vamos lá? Queria que você observasse aqui esse mapa. Olha, o mapa tenta nos mostrar aqui um pedacinho do planeta. Nos mostrando aqui um pedacinho da América, a África, a Ásia e um pouco mais lá em cima, a Europa. O mapa é para nos lembrar aqui principalmente que estamos tratando desta mistura cultural. Vamos lembrar que esta mistura e esse contato que passa a ocorrer de forma mais incisivo no início ali da Idade Moderna dá-se a partir das grandes navegações feitas ali pelos europeus. Essas grandes navegações em um momento específico você vai estudar com mais profundidade. O nosso interesse aqui no momento é que você entenda quais foram os olhares que surgiram a partir do encontro desta, dessas sociedades. O olhar principalmente europeu. O olhar de superioridade. Achando que de fato eram melhores e que essas outras culturas que agora se apresentavam ao mundo europeu seriam inferior. Analisar esses aspectos históricos hoje é de grande importância porque você sabe que infelizmente ainda prevalece entre muitos a questão do racismo e de olhar uma sociedade melhor do que a outra. Então sempre lembrar esses assuntos é fazer com que nós não nos esquecemos da importância do respeito para com o próximo. Eu tenho aqui, e você também aí no seu material, dois textos. Essa é a nossa visão. Olhar esses dois textos e perceber como é que esses europeus, por exemplo, observaram as sociedades indígenas aqui da América. Como é que os portugueses observaram a população indígena aqui no Brasil. Será que foi com um olhar de igualdade de fato? Será que foi observando o quanto essa sociedade era simplesmente diferente e precisava do respeito de quem estava chegando? Ou foi um olhar com um intuito dominador e que de fato não teve nenhum respeito por eles? Vamos observar a leitura? Mas eu quero que você faça a leitura comigo, tá? Por favor, não me deixa só lendo. Vamos lá? Todas essas nações de gentes, falando em geral, seguem sua gentilidade, são feras, selvagens, montanheses e desumanas. Vivem em som da natureza. Nem seguem fé, nem lei, nem rei. Freio comum de todo homem racional. E em sinal dessa singularidade, lhes negou também o autor da natureza as letras F, L e R. Seu Deus é o seu ventre. Sua lei é o seu rei. São seu apetite e gosto. Parecem mais brutos em pé que racionais humanados. Nem tem arte, nem polícia alguma. Nem sabem contar mais do que quatro. Os demais números notam-se pelos dedos das mãos e dos pés. Percebeu o texto? Deu pra ter o olhar do autor? Olha que o que tá claro aqui pra gente é que os europeus que chegam, por exemplo, à América, observam a população indígena sem nem sequer sendo humanos. observa essa população colocando que eles não têm lei, nem fé, nem rei e, consequentemente, seriam inferiores. E, consequentemente, poderiam ser dominados, explorados e até dizimados. Não se tem o respeito pela população indígena e querem achar nessa população indígena as mesmas qualidades e defeitos da sociedade europeia. Não observam as diferenças. Vamos ver o outro texto? Faz a leitura comigo, tá? Esses povos não me parecem pois merecer o qualitativo de selvagens somente por não terem sido, senão, muito pouco modificados pela ingerência do espírito humano e não haverem quase nada perdido de sua simplicidade primitiva. As leis da natureza, não ainda pervertidas pela imersão dos nossos, regem-os até agora e mantiveram-se tão puras que, lamento por vezes, não a tenham o nosso mundo conhecido antes, quando havia homens capazes de apreciá-las. Ninguém concebeu jamais uma simplicidade natural elevada a tal grau que ninguém jamais acreditou pudesse a sociedade substituir com tão poucos, subsistir com tão poucos artifícios. Esse outro autor também parece que não entendeu as diferenças dessa sociedade. até se espanta ao dizer que essa sociedade não sabe como conseguiu subsistir com tão pouco, já que a Europa, nesse momento, precisava cada vez de mais e mais riquezas para sustentar um padrão de vida que era diferente da sociedade indígena americana ou de tribos africanas ou até asiáticas. A mistura e o contato desses povos nem sempre foi de forma benéfica para todos. Onde, na verdade, o que nós temos é um padrão europeu que vai sendo imposto a estas sociedades que vão sendo cada vez mais massacradas pelo controle europeu. Então, o nosso olhar nesse nosso material é entender que a conexão que vai sendo feita entre essas sociedades nem sempre foi benéfica. E, ao mesmo tempo, entender também que as sociedades que vão nascendo a partir destes contatos elas vão tendo um pouco de cultura de cada uma dessas civilizações. É você imaginar um Brasil que herdou a cultura indígena, a cultura africana e também europeia para que a gente não caia no preconceito de imaginar que tem uma cultura melhor do que a outra. No nosso próximo encontro nós iremos responder algumas questões que aí se colocam no teu material. Então, não deixa de vir para o nosso encontro, responde todas as questões e sempre muita leitura do nosso material e também do seu livro. Não deixa de usá-lo, tá? Então, fica em paz e na próxima aula nos encontramos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.